Não fica trocando suas ações. A grama do vizinho sempre é mais verde. Eu venho aqui e mostro minha rentabilidade lá, 46% no ano. Aí você vai tentar me imitar, tira uma ação que está na sua carteira, por exemplo, você tem Suzano, eu tenho Clabin. Eu dei um exemplo aqui agora, porque eu tenho as duas, na verdade. Mas aí eu tenho Suzano, você tem Clabin, aí você vê que a Suzano está indo melhor na época e você vai lá e compra a Suzano. Aí depois você vai em outro youtuber que está lá com a Clabin e ele fala que a Clabin tem mais diversificação do produto, aí você vai lá e compra a Clabin. E com isso você vai fazer o quê? Vai ficar girando sua carteira. Você nunca vai pegar nem a alta de uma empresa e nem da outra. Você vai ficar sempre na baixa das duas, porque aí você tem que estar comprando a ação que está subindo ou só comprando a ação porque está caindo. Então, muito cuidado na hora de ficar assistindo vídeo de análise de empresas que você tem na sua carteira. Se você já escolheu a empresa que tem na sua carteira, você estudou sobre o setor dela, você olhou tudo lá, a única razão que justifica você trocar essa empresa é uma mudança de fundamentos, é uma mudança da diretoria, uma mudança na competitividade do mercado, nunca, 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 ou porque está subindo, ou porque está caindo, ou porque o youtuber tal tem essa, ou porque o youtuber tal tem aquela. Isso não se faz. Mesmo se você vier aqui, ah, eu às vezes tenho o Engie, você preferiu o Eletropaulo, você leu tudo, você estudou pra caramba, foi no RI da empresa, se dedicou, olhou tudo o que podia, estudou a empresa, estudou o setor dela, entendeu que ela é perene, preferia ela, aí agora você me viu falar, você deixa de preferir. Isso não faz sentido. Se você vê que você é um investidor desses, emocional, fica longe desse tipo aqui de vídeo, fica longe de vídeo de investimento então, porque aí você vai sempre tomar a pior decisão possível. Você vai olhar o que eu estou fazendo, olhar o que outro youtuber está fazendo, e você vai lá e fazer igual. Isso é o pior erro que você pode fazer, girar a carteira simplesmente por girar. Não façam isso, por favor, tá bom? Então esse é um dos maiores erros aí, evita trocar a empresa na cotação, evita trocar a empresa porque você viu a análise. Se você já sabia onde você estava entrando, segura, você colocou na carteira, você gira só se mudar os fundamentos, se mudar alguma coisa nessa empresa. Não fica girando a ação à torta direita. Ah, mas ela só está andando lateralizada, ela não cresce. Isso não é longo prazo, tem gente que fala um mês ali e fala a ação não cresce. A ação não cresce assim, é uma empresa, ela precisa mudar alguma coisa para crescer. Ela precisa ter um faturamento, precisa ter um relatório trimestral positivo, ela precisa lucrar mais, ela precisa ter mais clientes, alguma coisa tem que acontecer na empresa. Lembra que é uma empresa, é uma empresa, não é só uma bobagem, não é uma coisa qualquer, não vai subir porque você quer, ou vai cair porque você acha que está com má sorte. A empresa cai na medida que ela tem indicadores que mostram que ela deveria cair, que a cotação está alta demais. E ela sobe na medida que a cotação está baixa demais, que mais gente quer ela. Você vê, VEG, ela investiu em pesquisa em tecnologia de motores, sabe o quê? Ah, vai subir. Por quê? Porque tem mais chances de ela faturar mais no futuro, ou lucrar mais no futuro. Não tem como ela sair do lugar a hora que você quer porque você quer. um ano no longo prazo, dois anos no longo prazo, três anos no longo prazo, quatro anos no longo prazo, cinco anos no longo prazo, dez anos aí pra frente é longo prazo. Se você não tem ação em carteira, pelo menos dez anos aí, você não pode falar se ela está subindo ou se está caindo, tá bom? Porque para algumas empresas, existe um período tão grande de investimento porque ela precisa de mais tempo mesmo. que tem mais tempo mesmo.